e fala galera beleza não vem com a notícia muito boa não mas eu quero que sirva de aprendizado para vocês como serviu para mim quero dar uma dica para vocês para toda vez que vocês adquirirem um filhote principalmente filhote né de criatórios procure saber qual alimentação que os donos fornece para os pássaros deles porque eu tô falando isso porque eu comprei um caso como vocês viram aí eu comprei um casalzinho de canário da terra mutação e o macho veio a falecer agora acabou de falecer machinho e eu tava conversando com o ronaldo o rapaz que me vendeu o casal e única coisa que a gente entrou em uma conclusão é a alimentação que ele fornecia para essas árvores a ave na casa dele e a alimentação que ele fornecer lá na farinhada caseira que ele fazia para as aves deles principalmente para filhote que ele fazia uma farinhada de ovo cozido e acrescentava papa de ovo colocava cenoura e brócolis cozido aqui e colocar o farinha e colocava o piche mistura de alpiste né mistura de alpiste para canário essa era a base alimentação que ele fornecia para os filhotes dele e para os canários dele quando estava alimentando os filhotes como é um casal eu adquiri esse casalzinho aqui de apenas três meses o macho e a fêmea tá aqui ó é um casal de canário mutação eles vão ficar quando quando eles ficam adultos eles ficam cor de amarelo né gema de ovo sem um amarelo bem forte e o casalzinho tava junto na mesma gaiola e a fêmea tá bem saudável ela tá se alimentando isso não é regra né pode acontecer com um como lá aconteceu comigo e o outro não e outro fica bem saudável porque estava comendo do mesmo jeito a mesma comida só que talvez uma coisa que eu não prestei atenção que o macho não tava se alimentando bem ao ponto de se ficar forte nem igual a fêmea tá e aqui eu forneço a mistura de alpiste né alpiste é tem mais grão né a mistura para canário alpiste painço a mistura para canário e eu forneço também o e aquirela né canjiquinha de milho para os meus canários e se dá muito bem então não tem o porquê de eles virem a falecer mas talvez o que aconteceu é que o filhote aqui ele só tava se alimentando nessa farinhada caseira que o Ronaldo estava fazendo lá. Uma farinhada caseira, bem nutritiva, principalmente para filhote, é excelente. E um conselho que eu dou para vocês é então, toda vez que vocês compram um filhote de algum criatório, seja qualquer espécie, coleiro, trincaferro, azulão, curió, bicuro, canário belga, esse daqui é canarinho da terra, mutação, seja qualquer espécie, vocês procurem saber qual é o tipo de ração que eles fornecem para os pássaros deles. Igual essa daqui, talvez não possa acontecer nada igual aconteceu com a fêmea, mas possa vir acontecer o que aconteceu com o meu machinho. Beleza? Então essa dica que eu deixo para vocês aí, procure sempre saber qual é a alimentação que vocês dão, que os ex, os donos, né, ex-proprietários dão no criatório deles, quando vocês adquirem principalmente um filhote, porque a ave pode sentir e vir a falecer, igual veio esse daqui, ó. Os dois estavam juntos, estavam comendo da mesma comida, mas só o macho que veio a falecer, infelizmente. Então, galera, fica a dica aí para vocês, se inscreva que não é inscrito, ative o sininho, que o Ronaldo também, o rapaz, ele ficou de me dar um outro passarinho, né? Tomara que ele cumpra a palavra dele, e não é obrigação, né, do criatório fazer isso, mas já que ele vai, ele propôs, e eu não pedi a me dar um outro macho, te agradeço, Ronaldo, muito obrigado, mas não é obrigação dos criatórios, então, fica essa dica aí, não deixe acontecer isso, igual aconteceu com o meu, beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, se inscreva quem não é inscrito, e dá um like aí para ajudar o canal. Fui!